As informações que nós temos acesso são inconsistentes. Quando não são inconsistentes, nós não temos os dados. E todo documento que o Sinicato dos Médicos encaminhou pedindo explicações e que nos responderam, nos responderam de uma forma que nem Jesus Cristo consegue entender o que mandaram. É referência a isso, aquilo. Está aqui a disposição para quem quiser vir ver a resposta que nos foram dadas. E se puder nos interpretar para a gente entender, porque eu recebi resposta a algumas indagações que fizemos, que faz só remissão, relata, faz remissão a tal trabalho, a tal processo. Os dados não são claros. Existe uma nítida intenção de confundir. Portanto, e baseado na matéria da Codepran, eu posso concluir que realmente não existe boa vontade, interesse em abrir os números. Eu acho importante porque quando você abre os números, quando você tem transparência, você passa a ter credibilidade. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.